Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Crono e hoje a gente vai estar começando uma nova gameplay do jogo The Query Pra quem não conhece, o The Query é um jogo de aventura com o terror onde a gente vai estar vivenciando a história de nove personagens que vão se conhecer durante um período que eles vão estar passando no acampamento e a gameplay desse jogo é baseada em você tomar diversas decisões que podem estar afetando significantemente o rumo que cada personagem vai ter na história ele vai poder ter decisão que vai poder salvar determinado personagem e outra decisão que vai poder acabar matando os personagens então ele é um estilo de jogo que tem o efeito borboleta onde você, a cada decisão, vai tomar um caminho dentro de todos os possíveis caminhos podendo aí sim gerar algum final diferente então ele vai ter vários finais, tá? e esse jogo é bem parecido com os estilos dos jogos do Until Dawn e o Detroit Became Uma ele tem mais essa pegada aí de narrativo e você fazer determinadas ações aí durante sua gameplay então The Query, ele é um jogo relativamente novo, né? ele foi lançado no início de 2022 e atualmente ele está no catálogo do PS Plus Extra pelo menos até aí o mês de outubro então essa vai ser a minha primeira run, tá pessoal? eu já zerei o jogo recentemente e agora eu tô indo em busca de conseguir o troféu de platina e pra isso eu vou precisar fazer algumas runs pra estar concluindo alguns objetivos então nessa gameplay eu vou estar fazendo uma nova run onde eu vou estar querendo salvar todos os personagens e também pegar todas as cartas de tarot que são um dos tipos de colecionáveis que a gente vai ter no jogo além disso eu vou também estar tentando infectar todos os personagens eu não vou estar dando uma explicação do que seria essa infecção a gente vai estar entendendo aí durante a gameplay e também vou tentar pegar todas as evidências que é um outro tipo de colecionável então essa gameplay vai estar bem completa pra eu estar conseguindo concluir todos esses objetivos então antes de começar eu peço que você deixe seu gostei pra eu entender que você tá querendo que eu traga mais vídeos sobre troféu, gameplay como conseguir alguma determinada conquista e também mais vídeos sobre jogos e estilos The Query e se você ainda não é inscrito no canal não deixe de se inscrever pra você estar acompanhando todos os vídeos que eu vou estar lançando aí nessa gameplay, tá? eu pretendo estar postando vídeos pra cada capítulo do jogo o jogo aí vai ter um total de 10 capítulos eu pretendo aí estar colocando aí um vídeo por capítulo pra ficar bem organizado então, dito isso, vamos estar começando a nossa gameplay nova, né? então vou dar aqui o início aqui ele tá falando sobre o recurso que foi habilitado quando eu zerei a primeira vez que é o Rebobinar a Morte eu não vou estar habilitando esse recurso, tá? aqui eu vou estar continuando e agora a gente vai ter a opção de começar um novo jogo infelizmente, esse game ele não permite você ter vários saves, né? ele só pode ter um save ativo por vez aqui ele já tá falando que não tem mais espaço livre então vamos continuar e eu vou estar, ó, na real eu vou até apagar alguns, tá gente? tem alguns aqui, ó, eu vou estar excluindo ó, eu fiz alguns testes então beleza, exclui aqui alguns jogos vamos estar iniciando um novo jogo, tá? e vamos começar aí ah, outra coisa que eu esqueci de avisar, pessoal que eu tô jogando a versão de PS4 esse jogo ele foi lançado pra outras plataformas, tá? e aqui no dispositivo da Sony ele também tem a versão de PS5 então, eu vou estar experimentando a versão do PS4, né? eu ainda não tenho meu PS5 aí pra estar trazendo pra vocês então, enquanto tá nessa introdução, né? falar um pouco sobre a minha experiência que eu tive com o jogo, né? de forma geral, pra não dar muito spoiler eu gostei bastante da... como a história foi contada e eu achei bem interessante a proposta que eles trouxeram diferente aí do jogo do Antidale, tá? para o Antidale, né? se vocês quiserem depois dar uma conferida eu fiz alguns vídeos aqui no canal fazendo algumas gameplays para conseguir todos os troféus e platinar o jogo do Antidale então, se você dá uma procurada no canal você vai encontrar alguns vídeos que eu fiz, tá? eu fiz uma aula lá pra salvar todos os personagens e também tem um resumo de platina sobre o que você precisa para conseguir platinar o Antidale então, ele é bem parecido, tá? ele tem a mesma pegada ao Antidale sendo que ele consegue ter um aspecto que melhora muito que é o escado das infecções que a gente vai ter aí durante a gameplay então, no início do jogo, né? a gente vai começar aí entendendo como é que é o local aí o que que tá acontecendo nessa região então, a gente vai ver aí, né? que tem um carro andando na estrada e vai ser muito legal e o que é legal você rejogar um game que você já jogou que agora eu vou pegar todas as referências, né? que eu deixei passar na minha primeira vez vai, então 11h50, dia 24 de junho Laura dia 24 de junho, Laura por que tirou a música? acho que sabe por quê hum eu não sei, não começa com a letra L aquilo com L lésbicas? local, Max, nos perdemos estamos indo no fluxo geográfico tá, então perdidos isso é discutível ó, então já começou a primeira ação do jogo consegui acertar obrigada tenho certeza que as estradas estão piorando acho que faz parte da experiência de acampamento rústico ah, então é pra lá que a gente vai eu esqueci, já faz alguns quilômetros uns 300 quilômetros é sabe de uma coisa, Max? tá tudo bem você não vai ser menos homem por isso olha, se Colombo não tivesse se perdido e vindo parar nessas bandas os Estados Unidos nem iam existir tchau, tchau, cachorro quente falou, torta de maçã mas o Colombo nunca parou na América do Norte tá zoando, né? nem sabia que não estava na Ásia é sério? ele era só outro cara que não queria admitir que se perdeu olha, só outro cara que ficou com o nome marcado pra sempre pega essa e aceita que vai menos ai meu Deus só chega logo no acampamento, por favor antes que eu morra com tanto absurdo tô no caminho, tô no caminho ó, então aqui pegar o mapa pegar o folheto eu peguei o mapa a primeira vez vou lutar pegando o folheto não só crianças de mentira mentindo numa fogueira de mentira verdade tá tudo bem? tô bem rapaz, olha pra frente ó, vai dar merda, cara vai dar merda olha pra estrada, senhor mate, você tá ficando impaciente deixa alguém ali atrás, né? opa devia ter tempo é um carro quase deu uma capotada você tá legal? é, tô sim eu ainda tô inteira ai caramba o que era aquilo? um urso? o que? não, Max não é um urso o que era? acho que era uma pessoa a gente deve ter ficado preso aqui, né? o carro tá todo fodido que delícia, hein? gostamos bem não parece pior do que é? ah, vou dar uma olhada no trago antes de tentar ligar pode pegar as ferramentas no porta-malas? tá, tá, ok então, beleza tô no controle da Laura então, aqui a gente vai ter a situação, né? que a gente acabou tendo esse acidente e saindo aí da pista, né? porque o Max acabou se enrolando então, a gente começa conhecendo a Laura e o Max, tá, gente? tem essa introdução desses personagens e agora a gente vai ter que encontrar algumas ferramentas só que vamos dar uma espiada aqui ao redor ó, aqui vai ter algumas coisas ali tem uma árvore não consigo tá me movimentando muito vamos virar aqui pra trás ó, tem a opção de espiar a minha primeira vez eu espiei encontrei uma carta do Max mas agora eu vou estar escolhendo não espiar pra ver o que que vai acontecer mais pra frente valeu, amor de nada quer ajuda aí? é, na real vem cá ilumina isso aqui pra mim pronto perfeito, valeu quanto antes a gente sair daqui melhor só se imagine deitada bem na frente de uma fogueira cantando várias músicas de acampamento acho que ninguém se deita bem na frente de fogueiras por quê? ah, pra não acabar se queimando então se imagine deitada na frente de uma fogueira bem grandão qualquer lugar é melhor do que aqui então vamos dar uma andada por aqui né, o jogo ele tem uma pegada muito escura eu dei um aumento no brilho pra ficar melhor durante a gravação que costuma ficar mais escuro do que o que aparece pra mim é, aqui no meu monitor tá, onde tem essa pegada mais dark mais de suspense, tá e pra dar susto também, né ó já mudou andando ali na frente cara onde você vai? só tô olhando só espera um pouco aí, beleza? tô quase acabando andando afiante obediente então aqui nessa aluna eu vou seguir o caminho mais obediente, tá? a gente vai precisar disso pra ter uns acontecimentos mais pra frente então eu vou tentar ser o mais evolutivo possível pra salvar todo mundo eu acho que tem alguém ali na frente é sério? é pode tá ferido, não sei acho que a gente não atropelou ninguém é, eu não sei é que eu ouvi alguma coisa tipo uma mulher atropelamos ela? eu só quero dar uma olhada tudo bem certo só não se afastar muito, tá? tá, tá ok muita coragem de ser sozinho numa floresta à noite sem saber o que tá acontecendo mas vamos lá, cara vai da boa confia ó então estamos sozinhos aqui na floresta a gente vai ter nesse prólogo vamos ter a primeira carta de tarot se eu não me engano vai tá aqui, ó é a carta louco vamos pegar essa carta então a gente já pegou o item necessário aí que a gente vai ter nesse capítulo tá? pra eu conseguir fazer essa gameplay pra salvar todo mundo pessoal eu tô usando um guia tá? vou deixar também na descrição do vídeo pra quem quiser acompanhar o mesmo guia aí que eu tô vendo fica à vontade então não tem jeito, né? você tem que usar um guia pra você conseguir se sair bem aí conseguir todos os troféus necessários pra patinar o jogo então isso aqui é um cartaz ali sobre né? cartaz do Harun Skarun né? é um tipo de evento é um tipo de show então nossa primeira pista a gente encontrou né? infelizmente a gente não consegue pegar todos os colecionáveis do jogo numa única run só vai conseguir pegar nessa todas as evidências e todas as cartas de tarot então aqui eu vou seguir o caminho mais à esquerda deixa eu ver o que que tem aqui nesse nessa mala né? tem mais algemas ali né? pista encontrada maleta de escapologia estranho né? pra escapar ó tô só mostrando aqui pra vocês ó a gente vai ter algumas coisas né? tem os carinhos aqui que vão mostrando conforme eu vou fazendo e-mails escolhas durante a gameplay aqui tem as pistas né? que ela vai ter uma seção de vários tipos de pistas né? fazem parte dos colecionáveis então essas duas primeiras aqui nesse incêndio do circo temos as histórias dos racket e assim por diante então a gente não vai conseguir pegar todas essas pistas nessa gameplay tá? temos as evidências aqui a gente tem um total de dez evidências é o que eu pretendo tá pegando durante essa run aqui a Laura mostra pra gente qual que é o objetivo do jogo na verdade atual né? ele tem um mapa do acampamento e tem aqui os taru que são vinte e duas cartas tá? então é o que eu pretendo tá pegando aí durante essa run então passei aqui vimos aquela mala vamos pra cá né? pode então tem a esquerda direita deixa eu vir pra esquerda primeiro eita porra tinha a mulher atrás alguém pode sair aqui atrás calma aí tá apareceu sussurrando alguma coisa eu não entendi direito o que ela tava sussurrando ah aqui tem outra coisa vamos ver ah agora que eu tô pegando a referência maneiro jaula quebrada caramba eu não lembrava disso nossa maneiro hein não lembrava disso aqui dessa jaula no início ó então não tem nada mais ali pra direita vamos seguir aqui a reta né aqui pra direita alguma coisa nada pra cá também nossa velho essa jaula apareceu no início ó ó aqui né se lá chamando silas um um juízo né aquele momento né onde a gente vai ter um susto no meio da tela opa tinha uma olhada atrás só vê ele no cangote tá maluco filho só vê aqui ó vê aqui na devagarzinho nossa ah então aqui deve ter uns eventos tentar acertar todos beleza não caímos ali e aí o que foi tudo bem puta merda ele fala o que aconteceu o que foi cagado tipo vários barulhos por todo lado vamos vamos respirar tudo bem é a floresta tem muita coisa por aí tem os animais é fácil se assustar a gente pode ir embora sim sim tá tá vamo logo tudo bem isso vamo lá ronronando feito um gatinho max anda logo prontinho vamo lá vamo dar fora daqui meu deus é brincadeira max espera espera vamos embora max isso não tá ajudando você não pode só a gente tem que ir embora logo já chega merda foi mal amor desculpa tá tudo bem tá tudo bem estamos bem estamos seguros no carro vai ficar tudo bem ai porra meu deus meu coração policial sinistro abaixa o vidro oi policial tudo bem com o senhor algum de vocês se machucou tá tudo bem foi só um susto então é invasiva ou honesta aqui eu vou estar seguindo sempre a opção honesta tá com um policial porque vai sempre a opção de um policial importante mais pra frente mas pra frente alguma coisa pulou na frente do carro e pra não bater desviamos e aí paramos aqui alguma coisa pulou uma honesta foi mal tava muito escuro e foi tudo tão rápido e aí ele sumiu ele senhor atropelaram alguém não não meu deus é claro que não quer dizer eu acho que não eu eu não sei o senhor então caminho escolhido né então a primeira decisão que a gente fez senhor policial parece ser esse cara não é o policial mais assustador do mundo sei lá eu nunca vi um policial porra nunca vi um policial criminosa então beleza o policial ajudou a gente aí a sair da lama né botar a gente no caminho certo vocês dois querem me contar o que que vocês estavam fazendo nesse fim de mundo a essa hora da noite fim de mundo é ótimo então vamos ser cordial reparem galera que tem sangue no pescoço dele né nós avisamos estamos indo e se sincero senhor onde nós superestimou os talentos de direção e acabamos perdendo não vão chegar em Hackett's Quarry essa noite não hotel Harbinger fica aqui perto podem passar a noite por lá ok eu acho que vamos seguir o nosso plano senhor o senhor Hackett sabe que estamos indo e nós já avisamos não senhora vocês vão para o hotel Harbinger estamos entendidos tá bom né obediante tá bom né beleza nós vamos pro hotel entendi vamos na paz no amor aqui né eu esqueci de ser o meu plano de cobertura pro meio do nada ele quis dizer que a gente se perdeu pra valer ok senhora saia do veículo como é que é eu só quero te mostrar como chega no hotel nesse mapa tá tá estamos por aqui o hotel Harbinger fica aqui tá ok e onde fica o Hackett's Quarry bom eu sei que o pessoal do hotel Harbinger pode mostrar o caminho assim que amanhecer nada estranho nada estranho né vão pro hotel Harbinger vão pro hotel Harbinger fiquem na estrada espera espera mas e se tiver alguém na floresta vou dar uma olhada boa noite cara porque esse cara tá parado ali vamos ver aqui aliviada esse cara tá passando uma vibe super estranha o cara precisa tomar tipo uns 20 bairros 20 banho é foda ali é parado o sangue ali vem conhecê-lo oh meu deus ah cara tá bom vamos voltar pra estrada acho que já tivemos muitos encontros na mata pra uma noite obrigada concordo onde fica esse hotel tá bom estamos aqui e o hotel fica aqui ok mas nós vamos pra cá o que tem aí Hackett's Quarry como você sabe sei lá eu meio que enganei ele pra me mostrar espertinha certeza que nem ele ir pro hotel não vamos seguir o conselho do cara amor você quer mesmo ouvir o conselho de um policial assustador que disse no meio de uma floresta assustadora pra gente ir pra um hotel assustador não é uma má ideia vamos logo pra estrada foi o que eu pensei senhora e aí começa a dar tudo ruim mais uma vez eu enfiar aquele distintivo dentro do puto dele sério preciso uma senhora pra você faltam uns 20 anos pra eu virar uma senhora que foi 20 é discutível olha aqui tipo eu gosto de senhoras tá bom agora chega é então aí a gente já começa aqui com da treta né podia ter ele pro hotel ficar no hotel de boa é e aí no dia seguinte de manhã ó vamos lá né vamos pro acampamento que é o Hackett's Quarry então 25 de junho Laura meia-noite 26 então foi 2 horas mais ou menos 3 andaram de carro né Max vamos dar uma olhada antes de termos certeza se falou mesmo com o senhor Hackett ou só deixou uma mensagem e qual a diferença isso isso é a diferença oi acho que ele não ouve mensagem e como eu ia saber disso tipo deve ter alguém aqui é ou é só um carro abandonado e tudo isso é uma perda de tempo que abandonaria um é o carro Max ou é Max deixa disso beleza chegou no acampamento mas tá fechado né na madrugada tem alguém em casa então vou dar uma olhadinha aqui pessoal pra ver se tem alguma interação nova tem nada pra cá é bem escuro será que a gente consegue ver alguma coisa aqui dentro não também não vai ter nada por esse lado então vamos descer né vamos ver o que vai ter aqui embaixo já tá brilhando é o bom que o jogo ele marca sempre tudo que a gente consegue ter interação né então aqui a gente já vamos ver o que tem aqui é o mapa né o que não mata você para você é mais forte legal o que não te mata te fortalece então vamos ver o que tem para cá primeiro aqui tem um carro né nenhuma interação tem tem uma cerfa aqui aqui não mostra como é que eles chegaram né se eles entrarem e já usaram uma cerfa bem estranha esse aqui é o carro da gente ó dá pra falar fazer alguma ação na verdade aqui então não tem muito pra onde a gente ir então temos que seguir aqui embaixo dessa essa ponte embaixo da casa né a gente viu que tem tipo um porão né que tá trancado eu ia deixar quieto eu ia ter deixado quieto Max Max vem aqui tem alguém no abrigo acho que ficou preso eu não sei pega as ferramentas pra roubar a fechadura oi voltei vamos tirar você daí o que são você só disse ferramentas por que não trouxe ó tem alguém lá eu não tô vendo ninguém o que não olha tô olhando é sério deixa eu ver detalhado tá bom então ó então pegar martelo pegar chave vou pegar chave confiança resignação martelo martelo vamos pegar o confiança sim vê online aí aí mudou pra outra chave né era só uma o nada veio duas agora eita quer ajuda sim então vamos descer né tamo de bobeira a noite lugar tranquilão normalzão o que a gente faz vamos descer no porão certinho isso aí né oi você tá bem você existe você existe é ótimo ei toma cuidado e a gente vai sozinho né pra cá vamos ver o que que tem aqui de eita caraca tá bom vamos lá o jogo não deixa a gente voltar não tem um espelho pra cá o que que tem aqui é a esquerda aqui é um lugar fechado que tem um lugar então coleira ensanguentada mais uma pista o bom que eu pegando já as pistas desse capítulo quando começar a espécie mais bem eu começo daqui meu deus é rapaz o jeito tem um jantazinho bom aí né deixou só os esqueletos nada de encontro que eu não consigo ir pra esquerda acabou o caminho tem que entrar aqui né porra o gambá tem sido uma noite não tem vamos logo pra esse hotel a gente volta assim que amanhecer podemos dar uma olhada em tudo você deve estar exausta eu também tô pode ser não se imagina tá porra começou já perdendo um personagem já começou se tomando só uma então ajudar Max vou deixar Max vamos ajudar né quer salvar todo mundo então vou começar ajudando Max então mais um carinho explodido eita porra é filhão perdendo isso aqui parece uma merda do hotel Harbinger a vocês que brabo putaça e é isso aí galera isso aí é a introdução do game o prólogo tenso o negócio né a musiquinha é muito boa e deixe-me play among the stars let me know what spring is like on Jupiter and Mars in other words hold my hand in other words darling kiss me fill my heart então vamos ver se a gente fechou o prólogo no final de cada capítulo sempre vai ter essas aparições aqui olá colega boas vindas ao show nós somos colegas não somos eu estou esperando por você eu estava sim então espero que nosso tempo junto seja edificante não precisa se preocupar eu estou aqui para te ajudar pense em mim como sua guia do desconhecido empolgante sim e assustador mas se você tiver coragem se deixar eu te ajudar eu posso te ajudar podemos nos ajudar esta é a carta que você encontrou o louco eu me pergunto quem será todos nós reconhecemos um louco quando vemos não é mesmo inocência liberdade ou imprudência ousadia espontaneidade agir sem pensar mas com consequências de acordo pense pense e não se queime posso te mostrar mais se você quiser o pessoal sempre a gente vai estar entregando as cartas de tarô que a gente comprar para essa velha aí tá a gente vai ter sempre essas duas opções né a gente pode ver mais onde ela vai na bola de cristal dela ali do lado direito ela vai mostrar para a gente um dos possíveis futuros e tem o prosseguir para essa rota que eu estou tomando eu vou estar escolhendo sempre prosseguir para não receber nenhuma ajuda dela porque tem um troféu para isso né a gente não receber nenhuma ajuda dela então vamos continuar em prosseguir que pena mas eu acho que a escolha é sua e na verdade essa é a ideia ela não gostou muito não ela não gostou muito não então beleza finalizamos aí o primeiro capítulo né deixa eu ver se vai fechar mesmo tem segredos lá fora sabia segredos e mentiras caminhos para descobrir e que eu posso esclarecer se você me permitir me ajude a te ajudar e lembre-se o que não te mata vai te fortalecer talvez uma mensagem que estava ali onde a gente viu ali com a Laura né então com isso a gente vai fechar então essa primeira parte aí do prólogo tá e a gente demorou aqui por volta de 44 minutos e aí então no primeiro capítulo do game que a gente vai estar vendo aí no próximo vídeo a gente vai estar conhecendo aí de fato como é que é a história principal do game então vou estar dando pausa aqui pessoal vou estar finalizando esse vídeo por aqui tá espero que tenham gostado aí de ter acompanhado comigo essa esse início de gameplay né com o jogo The Query não se esqueça aí de deixar o seu gostei para eu saber que vocês querem que eu traga mais vídeos como esse trazendo aí dicas sobre algum determinado jogo né dicas de troféus né dicas aí de compra dos catálogos da PS Plus por exemplo tá e não deixe de se inscrever no canal para você estar acompanhando aí toda essa trajetória que a gente vai ter com essa run que vai ser focada em salvar todos os personagens e pegar todas as cartas de tarô tá vou estar tentando infectar todos os personagens e também pegar todas as evidências então espero que tenham gostado aí de acompanhar esse início do The Query e a gente se vê no próximo vídeo tá bom pessoal então vou ficando por aqui um grande abraço valeu fui tchau tchau